Agradeço a senhora Cristine Batistini e passo a palavra ao doutor Moacir Guimarães Moraes Filho, que é subprocurador-geral da República do Ministério Público Federal, representando aqui o senhor subprocurador-geral da República. Senhor presidente, bom dia, demais integrantes da mesa, senadores, todos os participantes dessa audiência pública. Devemos dizer aqui que agradecemos inicialmente o convite desta comissão para que, em nome da primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, a Câmara que está relacionada com a matéria constitucional e infra-constitucional, estivéssemos aqui para dizer o nosso trabalho em nível de Brasília, da Procuradoria-Geral, e em nível dos estados e os grupos de trabalho que atuam neste tema. A Câmara Constitucional realmente deu o primeiro passo no Ministério Público com referência a essa questão da saúde pública, de um modo geral. Não basicamente, vamos dizer, concentrada na questão do câncer, do câncer de medula, mas fizemos uma audiência pública com referência a essa lei da dispensação de medicamento e tratamento no que diz respeito às neoplasias malignas. Não estamos aqui com um mistério público, tomamos partido por nem uma instituição internacional, que já comprovadamente viu em outros países a aplicação efetiva e eficácia científica desse produto, desse fármaco. Não estamos também aqui criticando o governo por ter tomado determinadas iniciativas de restringir ou então fazer algumas exigências com referência ao registro. Evidentemente que as legislações dos países não são iguais. Estamos, não vou tecer considerações científicas em torno de medicamentos, porque não é da minha especialidade. Mas o Ministério Público tem uma triplice função. A primeira função é a fiscalização da lei. Existe uma lei. Se esta lei agora, com referência a essa neoplasia malignas, precisa ser fiscalizada pelo Ministério Público e de respeito às ações básicas de saúde do SUS. E precisamos também mostrar que o Ministério Público defende um interesse público e, ao mesmo tempo, as pessoas menores, os menores, os deficientes, os interditos. Afora essas três posições do Ministério Público, tem um interesse público evidenciado pela natureza da lide e a condição da parte, quero destacar que a função mais proeminente do Ministério Público é esta, da substituição processual de uma legitimação que não é uma legitimação ordinária comum, é uma legitimação extraordinária na substituição processual dessas pessoas, evidentemente, que são carentes, ou quando não são carentes, mas tem que bater a porta do Judiciário, judicializar a questão e exigir que o Poder Judiciário interfira para que o Poder Público possa conceder esse tratamento e dispensar o medicamento. Então, esta é uma tarefa realmente difícil, mas nós fizemos uma audiência pública, com a presença, inclusive, do Conselho Federal, o representante do Conselho Federal de Medicina, e vejo aqui que a senadora esteve, a senadora Ana Amélia esteve lá, prestigiou o nosso encontro na Procuradoria Geral da República, fez determinadas considerações e as iniciativas que tomou no Senado, com referência às questões gerais de saúde, as questões também do medicamento, especificamente, mas na questão do câncer. Este câncer e do sangue, esta doença, como disse aqui a doutora Cristine e a doutora Cláudia e também a própria Anvisa reconhecem, que atinge milhares de pessoas no mundo afora. Se estamos, vamos dizer, somos os últimos a registrar esse medicamento, além da lei do Mida, na América Latina, é por conta, talvez, de uma burocracia que talvez não se justifique, vamos dizer, porque a experiência de placebo, que foi colocada como um dos motivos determinantes da impugnação do registro, ou a falta de comprovação de uma efetividade científica do medicamento, ou também do próprio risco, que já ofereceria, entendeu, a medicação, mas ficou comprovado, por outro lado, que ela prolonga a vida das pessoas. Prolongando a vida das pessoas, dá uma margem, claro, que os estudos científicos também, ao cabo desse prolongamento, possam evidentemente evidenciar situações muito mais benéficas para os portadores. Nossa preocupação é exatamente esta, eliminar burocracias, eliminar, evidentemente, exigências e formalidades que não se justificam diante de uma emergência, diante de uma necessidade premente. A outra, ao mesmo tempo, resguardar, porque também devemos resguardar um pouco o problema dos lobbies das indústrias farmacêuticas. Nós não estamos, evidentemente, distantes dessa preocupação. Assim como existe o laboratório que representa esse medicamento em vários países, existem outros medicamentos que tentam entrar com registro na Anvisa por uma atividade de lobby competitivo que vai desde o problema científico até o problema econômico. É verdade que quem não quer vender para o governo? Acontece que, às vezes, os custos são altíssimos e não dá para competir, evidentemente, com uma droga que já tenha eficiência no mercado e que já tenha provado, vamos dizer, a sua dispensação por parte dos órgãos do Ministério da Saúde. Creio que a atividade do Ministério Público se concentra, basicamente, na judicialização, em termo final desses procedimentos, que tem encontrado, inclusive, resposta 99% das ações ajuizadas pelo Ministério Público e dos recursos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. E eu posso dizer que atua numa turma, numa sessão de direito público, vários pareceres não só nesta área do mieloma múltiplo, como também em outras doenças e não só medicamentos, entendeu? Terapias, internações e também próteses, entendeu? O Superior Tribunal de Justiça tem atendido, entendeu? Com bastante urgência e acatado os pareceres do Ministério Público. Raros casos são em que prefeituras, evidentemente, são beneficiadas com alguma decisão, mas são raríssimos os casos. Quer dizer, veja que a tramitação desses processos é tão grande que o término vai no Superior Tribunal de Justiça já percorrendo desde a sentença de primeira instância, apelação, recurso especial. Mas nunca tivemos dificuldades na primeira sessão, na área de direito público, em convencer os ministros de que há absoluta necessidade da intervenção judicial. Porque se não houver essa intervenção judicial, é praticamente morto o direito à saúde e o direito à vida. As pessoas ficam sem essa proteção, ficam sem essa substituição por parte do Ministério Público. Então, eu queria, justamente, novamente agradecer o convite que esta comissão fez ao Ministério Público e suscitar algumas questões aqui, logo no início, que seria de ver, por parte da Anvisa, das senhoras representantes aqui do produto e da instituição internacional, para saber se encontraram alguns percalços no registro desse mesmo medicamento em outros países. São registrados. Mas será que houve o mesmo percalço? Eu ouvi aqui dizer que não poderiam se submeter a determinados procedimentos, porque já tinha uma comprovação científica internacional de que o produto realmente é eficaz, os riscos são menores, porque a talidomida realmente é um produto que traz consequências teratogênicas, não é verdade? Mas esse produto também, se não se diferencia, vamos dizer, 100% da qualidade e eficácia, poderia trazer também riscos iguais ou menores. Isso eu gostaria de provocar, isso seria, vamos dizer, objeto dessa audiência pública, que é nada mais um controle social com a participação do povo aqui, num Estado democrático de direito. Agradeço muito o convite que me foi feito.